Ei amigos, que coisa mais linda, ver os devolto Nossa Senhora, indo pra casa da mãe, né, a pé, vem da onde vocês, vem da onde? Que coisa mais linda, deixa eu mostrar aqui, essa é a arte de fé, a mãezinha acompanhando os filhos, gente, que coisa mais linda, beleza? Vocês estão da onde? Mauá. Mauá? Que legal! Vira lá, Pedro, virá aqui, quantos dias, quantos dias de viagem? Quatro dias, você tá na Dica do Baiano, beleza gente? Ó, muito gostoso ver vocês aqui, beleza? Bacana poder estar registrando aqui, vocês aqui, beleza? Aí amigos, aí, Dica do Baiano pra vocês aqui, os devolto, indo pra casa da mãe, é a pé, lá de Mauá, né? Quanto quilômetros, quantos quilômetros? 180, ó, dá pra andar mais um pouco aí, beleza? Aí, os chamados, os devolto aqui, um mundão de gente de Mauá, São Paulo, 180 quilômetros a pé, até a casa da mãe Vindo outro grupo ali, gente, que bacana, a gente poder registrar aqui, é, os devolto, indo pra casa da mãe a pé Isso é lindo demais, a Dica do Baiano se emociona, o Baiano ainda tá com os pontos ainda, mas tá aqui na beira da luta, beleza? Depois da cirurgia, a melhor coisa que eu tenho que mostrar pra vocês aqui, é a Dica do Baiano, beleza? Dá pra andar mais, dá pra andar mais? Dá, dá mesmo? Dá mais, dá mais? Beleza? Tá chegando quase na casa da mãe, 180 quilômetros Obrigado Beleza, que beleza Olha, olha os devoltos de Nossa Senhora, lá de Mauá, vindo pra casa da mãe, que coisa mais linda, é maravilhoso a gente poder mostrar isso daqui, né? O devolto a pé até a casa da mãe É a Dica do Baiano, gente, ó Se inscreva no canal, toca no sininho e dá aquele like, beleza? Beleza, ó aê, a fé, é a fé que traz vocês aqui, a pé, a fé, é a fé, eu também tenho muita fé Muita fé É, falando gente, muito bacana demais a gente poder registrar aqui, beleza? E a gente continua sempre mostrando os nossos irmãos devoltos aqui na beira da luta que a gente fruta É, a gente pede a benção mais inquirida, a nossa senhora parecida E até o próximo vídeo, se Deus quiser, o Baiano tá animado, tá emocionado Beleza, gente, tchau, tchau, tchau Fui, galera